Bem-vindos à 12ª edição da Feibanana, a maior feira de bananicultura do Brasil e uma das maiores da América Latina. Promovida pela Abavar, a Feibanana 2024 foi realizada no Centro de Eventos da cidade de Pariqueraçu, em São Paulo. Com aproximadamente 10 mil visitantes durante os 4 dias do evento e alcançando cerca de 80 milhões em negócios, a Feibanana reuniu os principais componentes da cadeia produtiva da banana. Neste ano, a Ribeira Plus fez uma cobertura completa do evento, trazendo mais de 15 conversas ao vivo com diferentes profissionais tanto da área da agricultura quanto do turismo. Com uma infraestrutura própria e equipamentos de ponta, a Ribeira Plus teve uma presença constante nas redes sociais, com postagens e conteúdos em tempo real, capturando e compartilhando cada momento do evento. Também foram feitas entrevistas a campo com especialistas no assunto, além de uma equipe de edição por trás das câmeras produzindo vários VTs e matérias especiais, revelando curiosidades e aspectos únicos da feira. Nós da Ribeira Plus conectamos pessoas ao mundo agro e à banana e cultura do Brasil. Junte-se a nós na próxima transmissão pertinho de você! Junte-se a nós na próxima transmissão! Junte-se a nós na próxima transmissão!